Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com viver o momento presente. Eu vou conectar você com a música Whisky a Google, do Roupa Nova. Essa música, ela fala de uma pessoa que tá numa festa e tá tentando chamar alguém pra dançar. Parece que a festa tá muito divertida, né? Porque o tempo passou rápido. E só no fim da festa é que a pessoa conseguiu o que queria. E na nossa vida, parece que isso também acontece às vezes, né? A gente tá sempre ou lembrando do passado ou tentando antecipar situações. É tão difícil a gente ficar no momento presente, né? E daí, quando a gente se dá conta, o tempo passou. E aprender a viver o momento presente é um desafio mesmo, né? Mas a vida vai ficando mais leve quando a gente aprende a dar valor pra cada momento. Cada momento pode ser uma festa se a gente escolher isso, né? Quando a gente aprende a dar valor pra cada momento que a gente vive na vida. E a gente percebe que são presentes que a gente tem. E pra você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você um trecho da música que fala assim. A noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Faz sentido? Você vive o momento presente? Cuide-se e até a próxima!